Bom rapaziada, é o seguinte, antes de começar tudo, vim aqui avisar pra vocês, comprei um servidor VIP, tá ligado? Desse mapa aqui, ó, do Metaverse Champions, o mapa oficial aí do evento. Eu comprei pra tá ajudando vocês, mano, esse mapa em serve público trava muito, larga muito, mano, é um mapa um pouquinho pesado, né, velho? No meu celular trava bastante e no meu notebook também, então comprei o servidor VIP aqui pra tá ajudando a gente, velho. Eu vou tá deixando o link na descrição aí pra vocês, entendeu? Eu também deixei no meu grupo aqui do Roblox, mano, quem quiser entrar pelo aqui, entrar no servidor VIP pelo link do grupo aqui do Roblox, é só você tá vindo aqui no grupo e clicar aqui no link, eu deixei aqui certinho pra vocês. E é isso rapaziada, eu espero que ajudem vocês, mano, porque esse mapa trava bastante, então o servidor VIP, né, ajuda bastante também. Fala aí rapaziada, eu vou ensinar aqui a vocês como tá conseguindo essa caixa aqui, mano. Essa caixa é a caixa azul, como vocês estão vendo, né, a caixa do AJ é da segunda semana, rapaziada. Então, da primeira semana não tem como mais pegar, é impossível. Se você perdeu, infelizmente, eu gravei bastante vídeo aí pra vocês sobre a primeira caixa, né, as primeiras caixas das primeiras semanas aí dos antros, então se você perdeu, infelizmente, não tem como mais pegar. Essa aqui é da segunda e na descrição, como vocês podem ver, né, se iniciou dia 22 de abril e vai até o dia 30 de maio. Então, basicamente, você tem até o dia 30 de maio pra conseguir essa caixa. A gente vai conseguir esse emblema aqui também, que vai ser nesse mapa, tá ligado, pra gente conseguir o emblema e o item. E aqui no emblema fala o seguinte, mano, ele explica aqui direitinho como é que a gente vai tá conseguindo o baú, entendeu, nesse mapa. A gente tem que entrar em uma partida casual e coletar 5 fragmentos. É muito fácil, galera, é muito fácil mesmo. E cada fragmento custa 15 pontos. A gente precisa de 75 pontos, ou é 70, não sei, eu não me lembro ao certo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E a gente precisa coletar só 5 fragmentos, galera. É muito fácil, você nem precisa ganhar a partida. É só coletar 5 fragmentos. Cada fragmento custa 15 pontos, mano. Então, vamos lá, sem enrolação. Vamos entrar aqui no mapa. Vai tá tudo certinho na descrição pra vocês. E vamos lá, velho. Quando o jogo carregar, galera, certinho, vai aparecer essa parada aqui pra você, que aqui explica certinho. Que a gente vai ter que jogar uma partida casual e coletar 5 fragmentos. E quando a gente tiver tudo certinho, a gente clica aqui no shopping, entendeu, que a gente vai tá vindo aqui pro shopping. E a gente precisa, como vocês estão vendo aqui, de 70, mano. 70 fragmentos. Como vocês podem ver, eu tô com 75. É só a gente ter a quantidade certinha. Vem aqui, compra, que pronto. Você ganha já o item. Vou mostrar aqui certinho pra vocês, beleza. Vai tá assim pra você. E você clica aqui, ó, nessa primeira opção, entendeu, pra você tá se movendo. E aqui, como vocês podem ver, a gente pode tá clicando aqui nessa caixa pra gente ver o nosso objetivo, né, mano. Quando a gente ver o nosso objetivo, a gente clica aqui em OK. E agora a gente clica aqui em Unir. A gente clica aqui em Unir, que vai aparecer duas opções pra gente. A opção do Byte Royale e a opção do Casual. Então, é essa a primeira opção aqui que a gente vai ter que jogar. Então, a gente clica aqui. Pra gente clicar em Casual, automaticamente, a gente vai pra as partidas Casual. Galera, esse jogo é igual Fall Guys, entendeu? É muito parecido com Fall Guys. São mini-jogos que a gente vai ter que jogar. Os mini-jogos são fáceis demais, entendeu? É muito facinho, galera. Não tem dificuldade. Não é aquele jogo difícil, entendeu? É um jogo fácil. Como vocês estão vendo, ó, tô aqui no lobby. Olha o tanto de gente que tá ali. Vou ensinar alguns truques aqui pra vocês. Se vocês derem um pulo, você pula normal, né? Mas se você der dois pulos, mano, você cai. Então, preste bem atenção nisso, né, velho? Porque você pode tá morrendo aí por causa disso, mano. Então, é dois pulos, você cai. Um pulo, você pula, entendeu? Então, preste atenção nisso. Ah, e você aperta e segura o quê? Que você empurra a galera, mano. Então, são essas duas... Esses dois controles que eu acabei descobrindo aqui no jogo. Que eu não sabia pra tá explicando pra vocês. Como vocês estão vendo, são mini-games, ó. Tem o azul, o vermelho e o verde. Eu sou do time verde, a gente precisa achar certinho as paradas aqui, ó. E tá aqui, galera. São esses fragmentos que a gente precisa, mano. A gente precisa coletar cinco desse. É muito fácil, velho. Chega aqui e tenta cair, tenta pegar. Vamos tentar pegar aquilo ali que tá mais fácil. Chegou aqui, galera, ó. Dá dois pulos, beleza. A gente caiu. Chegou aqui. Pronto, coletamos um, velho. Coletamos um fragmento. E pronto, é basicamente isso. Cada partida tem fragmentos. E a gente precisa coletar cinco, mano. Quando você coletar as cinco fragmentos, rapaziada. Conforme você vai jogando, né. Aí, você coletou cinco fragmentos. Você tá aqui no lobby. E você aperta H, mano. Você aperta H que você vai voltar lá pro início. Como vocês podem ver, apertei H. Vou ter aqui pro início, né, velho. Vai aparecer isso aqui pra você. Você clica ali em normal. Vai aparecer isso aqui pra você também. Como vocês podem ver, ó. Eu coletei aquele fragmento. De 75, já tô com 105, mano. Então, vocês podem ver que é facinho, velho. Cada fragmento custa 15 de pontos. Então, 15 diamantes, né. Desses daqui. Então, é muito rápido. Muito fácil da gente conseguir, velho. Pode ver que eu já tô com ali os diamantes, né. Os fragmentos certinhos. A quantidade mais que o suficiente. Então, a gente clica aqui, ó. Perto na loja. A gente clica aqui pra gente ver nossa missão. Vai aparecer isso aqui pra você. É só a gente tá clicando aqui, ó. Abrir o shop. Pra abrir o evento do shop. É umas paradas assim. Você clica ali que a gente vai tá vindo aqui pro shop, mano. E agora, é só a gente tá comprando a nossa caixa. A gente clica aqui pra tá comprando. Que, basicamente, a gente vai tá ganhando um emblema. E a nossa caixa, né. O nosso baú azul do AJ. Já tá na nossa conta, velho. Muito fácil. Muito easy, velho. É isso, mano. Agora bora pro próximo. Sim, baú. Demorou. Agora eu vou ensinar aqui a vocês. A como tá pegando esse baú aqui. Baú verde da segunda semana. Da primeira semana. Não tem como mais pegar. Você já sabe. Esse baú só vai tá disponível até o dia 30 de maio. Então, tem até o dia 30 pra você tá pegando ele. Lembrando, é o baú verde. Tem até o dia 30 pra pegar ele. Da segunda semana. A gente vai tá ganhando esse emblema aqui também. Tudo isso nesse mapa aqui, rapaziada. Esse mapa, mano. É um mapa leve. Dá pra rodar suave no salário de vocês. E no PC também, mano. E eu vou tá dando algumas dicas aqui pra vocês. Se vocês nunca jogaram esse mapa assim como eu. Eu vou tá dando umas dicas aqui que me ajudaram bastante. Que fez eu upar muito, entendeu? E eu não perdi tempo, né, velho. Tipo, foi muito rápido. Eu não fiquei perdendo tanto tempo assim, não. Então, eu vou tá dando essas dicas aí pra vocês. Vamos tá entrando aqui em serve público mesmo. Porque serve VIP. Eu não tenho. E não é de graça, né, velho. Então, vamos ser público mesmo. Vamos lá. Se você nunca jogou esse mapa. Você vai tá andando muito, mas muito devagar mesmo, velho. Mas, basicamente, o que a gente precisa fazer, velho. A gente precisa, ó. Você vai nascer aqui, né, normal. A gente precisa vir aqui, ó, nesse portal. Não é esse, galera. É um parecido com esse verde, mano. Mas, se você, ó, quiser tá encontrando o portal. É só você tá indo nessa pista aqui, normal. Que você vai tá vendo os portais, tá vendo, ó. Tem aquele portal. Tem outros. Mas, basicamente, é esse portal aqui mesmo que a gente precisa. Como você tá vendo, ó. Tem o nome aqui do nosso antro. A gente precisa ser level 25 pra tá indo nesse portal. E tá aqui, né, o baú, ó. O baú dele. A gente precisa vir aqui. Só que aqui, a gente precisa ter level 25. Como vocês podem ver, eu sou level 14. E vamos lá. Aí que tá, mano. Eu vou tá dando umas dicas aqui pra vocês de como você tá upando rápido, velho. Galera, no mapa, existe essas paradas aqui, ó. Se a gente passar nesse negócio aqui, a gente ganha pontos, tá vendo, ó. A gente ganha muito, muito pontos. Vocês tão vendo ali que eu consegui 200 pontos. Aí que tá. Quando você começa, você anda muito lento, velho. E como é que eu fiz pra tá chegando nessa velocidade aqui que eu tô? Basicamente isso, galera. Eu vou tá dando três diquinhas. Três dicas seguidas. Que se você fizer, você vai tá upando muito rápido. Vamos lá. Primeira dica. Tente pegar uns pontinhos massa com esse bug aqui, ó. Você chega em qualquer canto. E fica assim, galera. Na parede. Que vocês podem ver que meu ponto vai tá contando, velho. Mesmo eu tô no parado, né. Tipo, eu tô indo pra frente, tá ligado, ó. Vocês podem ver que eu tô indo pra frente, mas eu tô basicamente aqui na parede. E vocês tão vendo que meu ponto está aumentando. Eu parado, mas mesmo assim andando pra frente, né. Tipo, não sei se vocês tão entendendo. Eu tô andando, mas eu tô, tipo, aqui na parede, entendeu. É um bug isso daí. Então, fique fazendo isso. Fica fazendo isso até você ter pontos, né. Até você ter uma velocidade suficiente pra vir nesse primeiro aqui, velho. Você precisa vir nesse e basicamente você fica indo e voltando desse jeito. Nossa senhora. Você fica fazendo isso daqui, galera. Ó, indo e voltando, velho. Indo e voltando. Indo e voltando, entendeu. Que você vai tá upando uns pontos legal aqui. Quando você tiver upado uns pontos legal aqui, velho. Você não vem mais pra cá. E você passa pra segunda dica. Que é aqui. Que é basicamente do mesmo jeito, velho. E você upou bastante ali e indo e voltando. Você agora vem nesse daqui, entendeu. Você vai e volta indo nesse daqui, velho. Só ir e voltar assim, tá vendo, ó. Vai e volta só assim. Que você vai tá upando uns pontos legal aqui, velho. Você upou uns pontos legal aqui. E já tá numa velocidade massa assim como eu. Eu fiquei upando bastante aqui, só assim, ó. E eu tô nessa velocidade ali de 7 mil. Vocês tão vendo que eu tô um pouquinho rápido, mas não o suficiente, né. Tipo, não como um flash. Mas eu tô com uma velocidade da hora. Agora aí que tá. Você vem no último, galera. E o último é aqui, velho. Vocês tão vendo que a galera tá ali, né. Fazendo o que eu ia falar pra vocês. Quando você tiver uma velocidade boa, galera. Que é basicamente 1 em 6 mil, 7 mil. Vocês vêm pra cá, ó. Pula aqui, pula aqui. E tenta cair. Ou nesse prédio, ou nesse prédio aqui, velho. Então, basicamente o bug que eu vou tá ensinando a vocês. É basicamente isso, mano. São essas dicas e esse bug aqui, ó. Você vem pra cá, vem pra cá. Tenta cair um desses prédios aqui. Conseguiu cair no prédio certinho, galera. Agora você vem, ó. E pula pra esse. E pula pra esse. Vocês tão vendo que aqui tem uma parada, né. E o cara tá fazendo basicamente o que eu ia falar pra vocês, mano. Véi, aqui dá 600 pontos, galera. 600 pontos. Aqui é muito bom. Que é basicamente você fica fazendo isso que o cara tá fazendo, entendeu. Só você ficar pulando assim, ó. Aperte e segura o espaço, entendeu. E você fica pulando aqui. E você sempre vai tá coletando nessa parada aqui que dá 600 pontos. Mano, isso daqui. Vocês tão vendo que eu tô upando, né. Eu já tô no level 20. Eu tava level 14, velho. Eu já tô level 20. Então, é só você tá fazendo isso daqui que você vai tá upando muito, muito rápido. Você vai tá conseguindo seu level aí 25, que é o level que a gente precisa. A gente precisa do level 25 pra ir naquele portal ali, ó. Pra fazer esse parkour aqui. Como vocês tão vendo. A gente faz esse parkour. Basicamente a gente ganha o item. Vou tá mostrando pra vocês aí, velho. Mano, eu já tô level 22, velho. Só fazendo isso daqui, galera. Ó, rapidex, mano. Mano, vocês tão vendo que eu já sou level 25, velho. Tipo, muito rápido, velho. E vocês viram que eu tava com 7 mil, né. Velho, eu já tô quase com 15 mil de velocidade. Olha a minha velocidade, velho. Tô muito rápido, velho. Olha a facilidade de chegar ali agora, velho. Simplesmente é só um pulo. Um pulo, velho. Eu chego aqui, entendeu. E, mano, é muito OP, rapaziada. Eu espero que essas dicas vocês tenham curtido, velho. Porque eu não sabia disso, entendeu. E eu descobri tudo sozinho na raça. Depois de ter tentado na minha conta primária, né. Depois de ter tentado sozinho. Tipo, perdido muito tempo, entendeu. Eu perdi muito tempo. Aí depois, mano, por que não fazer isso? Aí eu comecei a fazer nas minhas outras contas. E eu vi que eu OPI muito mais rápido do que normal na minha conta primária, velho. Então, essas dicas eu descobri... Essas dicas eu descobri sozinho. E eu espero que vocês tenham curtido, velho. Faz esse aqui primeiro. Depois faz esse daqui do azul pelo segundo. Quando você conseguir uns pontos da hora. Você vem e tenta vir pra cá, velho. Chegou aqui, velho. É GG. Só você ficar pulando assim que você vai conseguir uma velocidade muito alta, rápida. E você vai conseguir o level suficiente, entendeu. Pra tá vindo nesse portal aqui, ó. Chegou nesse portal. A gente vai ser teleportado pra cá, né. Só clicar ali em sim. E a gente vai vir pra cá. Aqui, galera. É o seguinte, ó. Você vem pra cá primeiro. A gente tem que fazer esse parkour aqui, ó. Chega lá no final e ganha caixa. A gente vem nesse primeiro aqui. Depois a gente vem pra cá, galera, ó. Vou ensinar direitinho pra vocês. Você vem pra cá. Depois você pula pra cá, entendeu. Depois você pula pra cá, ó. Nesse daqui. Cuidado, porque a velocidade atrapalha. Você pula nesse aqui. E agora pula nesses três aqui, ó. Esse aqui primeiro. Depois esse daqui. No caso, não é na direita. Na esquerda. Você vem pra esse daqui. Depois você pula pra esse. Cuidado pra você ir não nesse negócio aqui, porque isso vai te atrapalhar. Pula nesse aqui agora. Depois esse daqui. Opa, quase. Depois pula nesse. Pulou nesse, GG. Vem pra cá, mano. E aqui, só você já tá chegando aqui em cima. Como vocês estão vendo, tá aqui o baú, ó. Recolha sua recompensa, velho. Chegou aqui. Basicamente, espera um pouquinho que você vai tá ganhando um emblema. Quando você ganhar esse emblema, basicamente, você já ganhou o item que já vai tá na sua conta. É muito simples, muito fácil pra voltar. É só você tá vindo pra cá, clicar em sim que você volta pra cá normal, né, velho. É isso. É a maneira mais fácil, o mapa mais fácil de você tá conseguindo esse baú verde, mano. GG, muito GG. É nóis. Agora, galera, pra finalizar no baú verde, eu vou tá mostrando só mais um mapa, entendeu? Que é o Desastre Natural Survival. Galera, o Desastre Natural é mais um mapa leve, um mapa muito bom e muito fácil, velho. Basicamente, você precisa sobreviver em três desastres naturais, né? Você só precisa sobreviver em três que você ganha um emblema. Quando você ganhar um emblema, basicamente, você ganha o baú verde, né? Então, você tem essas duas possibilidades. Ou você vem aqui no Desastre Natural, ou você vem aqui no Desastre Natural, que é um jogo leve, entendeu? Dá pra jogar suave aí no seu celular, ou no seu PC, ou notebook. Ou você vai naquele jogo lá, de velocidade que eu mostrei pra vocês. Qualquer um dos dois, você vai tá ganhando um emblema verde da segunda semana e vai tá ganhando o baú verde, né? Então, eu vou tá mostrando só aqui pra vocês, no Desastre Natural, rapidão, entendeu? Só pra mostrar pra vocês, se caso vocês quiserem fazer pelo esse mapa, vou mostrar pra vocês como é que funciona, velho. Entrou no mapa, galera. Vai aparecer isso aqui pra você e você clica aqui em Normal, naquele botão, né? E agora, espera a partida começar, velho. Espera o Desastre, né? Aqui no mapa começar, mano. Ó, acabou de terminar uma, vai começar outra. Basicamente, o que eu falei pra vocês? Vocês precisam sobreviver em três desastres naturais. Eu não sei dizer pra vocês, se vocês podem morrer, entendeu? Então, tenta ao máximo não morrer aí. Tipo, você ganhou um Desastre Natural, mas no segundo você morreu, aí reseta tudo. Eu não sei se é assim. Eu espero que não, mas também eu não sei, porque eu nunca testei. Então, tenta ao máximo não morrer e ganhar as três seguidas, galera. Bom, eu consegui sobreviver aqui, galera, na primeira. Ó, ganhei um emblema aí, porque eu nunca tinha jogado esse mapa. Mas eu sobreviver aqui na primeira, falta só mais dois, velho. Se eu conseguir sobreviver em mais dois, basicamente eu ganho. Beleza, galera, consegui sobreviver aqui na segunda. Mano, foi seguida, entendeu? Eu não morri, foi em seguida. Essa aqui é a segunda. Falta só mais uma. Eu vou tentar sobreviver aqui, né? Na terceira, na última. E bora ver, mano. Bom, rapaziada, consegui sobreviver aqui no terceiro, velho. Aê, mano, consegui, velho. Eu sobrevivi três seguidos. E bora ver se eu vou estar ganhando um emblema. E vamos lá, eu não vou cortar essa parte. Na real, eu vou cortar. Aí, eu consegui ganhar um emblema. E pronto, mano, é isso. Você tem que sobreviver em três desastres naturais. Eu sobrevivi em três seguidos. Eu não sei se você pode morrer, né? E depois sobreviver na... Tipo, você ganhou a primeira, mas morreu na segunda. Aí, depois você tentou de novo e conseguiu. Aí, contou com segunda. Não sei se é assim que funciona. Ou você tem que ser três seguidos. Eu não sei. Eu só sei que eu consegui sobreviver em três desastres naturais seguidos. E eu ganhei o emblema e já ganhei o item, né? Muito simples e muito fácil, rapaziada. Bom, o próximo é o baú da FEI. É o baú roxo da segunda semana. Enfim, eu não vou falar porque vocês já sabem, né? Você tem até o dia 30 de abril? Como assim? Mano, a gente tem até o dia 30 de abril pra pegar esse baú, velho. Mano, faz... É muito pouco tempo, velho. Eu pensei que era que nem os outros até o dia 30 de maio. Mas esse específico, a gente só consegue até o dia 30 de abril. Mano, tá muito perto, velho. Caraca, enfim, é da segunda semana o baú roxo. Tá aqui um emblema que a gente vai estar ganhando também. E, rapaziada, o mapa é esse mapa aqui. Olha que interessante, galera. Esse mapa é um mapa de um cara que eu conheço, velho. Eu aprendi bastante tutorial no Roblox Studio com ele. É o Givan Mota. Ele tem um canal no YouTube, né? Depois vocês pesquisem aí. E o mapa dele, galera, é um mapa muito bom. Recomendo vocês até jogar. Eu marquei como favorito porque é um mapa que eu vou jogar bastante. É um mapa muito leve. No seu celular dá pra rodar lisinho. E no seu PC ou notebook também. Dá pra rodar lisinho, mano. O mapa é muito leve. É muito fácil, galera. O parkour não é aquele parkour difícil. E a missão também, pra gente tá ganhando, né? Pra gente tá pegando esse baú roxo. É muito fácil também, velho. Quando você for entrar, você vai nascer aqui normal. Tá aqui, ó. O lobby certinho. E a gente vai tá vindo pra cá, galera. Aqui vai ter o portal do MetaVersion. Eu vou só esperar carregar aqui pra tá mostrando certinho pra vocês. Pronto, carregou. Tá aqui, ó. MetaVersion Champions. Tá aqui o portal. Você vai tá nascendo ali, ó. Normal onde todo mundo tá nascendo. E você vem pra cá, velho. Entrando aqui no portal, a gente vai ser teleportado pra cá. E vocês tão vendo que a Fê tá ali, né? Pulando e tal. A gente vai falar com ela, mano. A gente passa nesse mini parkour aqui, ó. Muito fácil, tá ligado? Muito fácil mesmo. E a gente vem pra cá, velho. Falar com ela. A gente aperta e segura a letra E. E ela vai falar algumas paradas aqui. Infelizmente tá em inglês, né? Eu não sei isso. Eu não sei em inglês, então eu não sei o que que tá falando aqui. Mas aqui tá o nosso objetivo. A gente precisa achar 5 ferramentas. E achar 5 pilhas. No caso, 10, né? A gente precisa achar 10 pilhas, mano. Eu vou mostrar certinho pra vocês. Onde é que fica essas localizações desses itens. Ou você pode voltar assim no modo normal pra cá. Ou você pode se matar aqui, né? Eu acho que você volta lá pra lá também. Deixa eu ver. É, você volta pra cá normal. E pronto. Pegou a missão, galera. Vocês podem ver. Eu não vou cortar, tá? Talvez o vídeo fique paia, mas eu não vou cortar, ó. Primeira localização de 1 fica aqui. Então, 1. Tem mais uma pilha aqui. Eu não vou cortar pra vocês verem onde é que fica a localização dessa parada, ó. Tem outro aqui. Vamos ver mais um canto. Eu sei que tem pra lá, ó. Então, vocês tão vendo que nesse local eu já peguei alguns. Eu vou tá pegando outro, ó. Tem mais uma pilha aqui, ó. A segunda pilha que eu pego. E, opa. Tem mais uma ferramenta aqui, ó, galera, ó. Peguei mais uma ferramenta. E boa. E pronto. Acho que não tem. Ó, resetou a parada ali. É, galera. Não tem mais ferramentas por aqui, não. Então, o que a gente tem que fazer? Deixa eu ver se tem aqui dentro. Que eu não me lembro mais se tem aqui dentro. Vamos ver. Não tem, galera. Aqui dentro não tem. Então, o que você vai fazer? Agora você vai ter que passar no Sparkour. Por quê? No Sparkour tem pilhas, mano. Ó, tá vendo que tem uma pilha aqui. No Sparkour tem pilha e provavelmente deve ter as ferramentas também, velho. Ok, mano. Se você já pegou o suficiente, né? Já pegou todos. Você volta pra cá de novo no evento aqui. Você volta pro portal, né? Aqui do... Da missão. Você completa esse Sparkour aqui de novo. Você vem aqui com ela e vê se você pegou tudo, né, velho. Como vocês tão vendo, eu peguei todos, velho. Todos mesmo. Quando você tiver pegado as 5 ferramentas e as 10 pilhas, você clica aqui em Complete. Que basicamente você ganha um emblema e o item já vai estar na sua conta, velho. Muito fácil, muito simples. E você ainda ganha isso daqui, galera. Isso daqui, velho, tem um pouquinho de velocidade e tem gravidade, mano. Isso daqui ajuda muito, velho. Não esquece, galera. Chega aqui e deixa o like, mano. Pra ajudar o cara, mano. Bom, esse daqui é o último. É o baú rosa da segunda semana. Esse baú vai estar disponível até o dia 30 de abril. Então, você tem até o dia 30 de abril pra estar pegando esse baú rosa aqui, mano. O mapa é esse mapa aqui, ó. Do Unicórnio Obby. Mano, é um mapa muito fácil. É um mapa muito leve. Mano, vai rodar lisinho no seu celular. Vai rodar lisinho no seu PC ou notebook, mano. É um mapa muito fácil. A missão pra gente estar pegando esse baú é muito fácil, galera. É muito easy mesmo, velho. Então, o melhor mapa pra gente estar pegando esse baú rosa é esse mapa aqui, velho. E a gente vai estar ganhando aqui um emblema também. E aqui no emblema ele fala que a gente tem que completar o parkour, né. Chegar até o final que a gente ganha ele, velho. É muito fácil, galera. São 18 obstáculos, né. No caso, são até o level 18 que a gente precisa chegar. Então, não é aquelas coisas... Nossa, precisa chegar até o 25, até o 50, 100. Não, é só 18, mano. Completa 18 parkour que GG a gente ganha o item, né. E o emblema, mano. Então, vamos estar entrando aqui. Vou mostrar certinho pra vocês. É muito fácil. Bom, assim que você for entrar, você vai nascer aqui normal. E vamos lá. É como eu falei pra vocês. São 18 obstáculos. 18 estágios, né. A menina, o Rafael ali tá no 16. Eu preciso chegar no 18. Então, como não tem muito o que eu falar. É basicamente isso. Você vai passando aqui nos parkour. Simples, tá ligado? Só vai passando, velho. Que basicamente, quando você chegar lá no 18, você ganha. Eu vou estar acelerando o vídeo aí. Quando estiver perto lá, eu volto. Só pra mostrar pra vocês, mano. É muito fácil, velho. O parkour em si também é muito fácil, né. Não é aquela coisa muito difícil. Velho, simplesmente eu já cheguei, galera. Mano, muito fácil, velho. Cheguei aqui, ó. No 15. Esse aqui é o 16. Cadê, ó. 16 e tá ali, ó. No caso, 16, 17 e o 18 tá ali, mano. Eu já completei basicamente, velho. É só chegar ali no final, velho. É isso, mano. Muito simples e muito fácil. Rapaziada, é isso, mano. O vídeo ficou grande, eu sei. Eu peço desculpa aí. Mas eu decidi fazer assim mesmo. Teve um cadinho aqui comentou. Porque eu não faço tudo de uma vez, né. Então, eu decidi fazer, mano. Tá aqui. A gente chega aqui perto, né. Que a gente ganha o emblema e ganha o item. Vou só esperar aqui pra vocês, não vou cortar essa parte aqui também, ó. Ganha o emblema e o item já vai tá na minha conta. No caso, esse item, né. Teve um cadinho aqui falou. Porque eu não faço tudo de uma vez, né, velho. Então, eu decidi fazer tudo de uma vez. Eu não vou, tipo... Eu queria fazer em quatro mesmo, né. Quatro vídeos. Porque ia ficar certinho. Explicando certinho. Mas eu decidi fazer assim mesmo, grandão. Porque, tipo, ah. Você pegou todos os três, mas faltou o azul. Então, você bota no tempo do vídeo aí, certinho. Na fase azul, né. De como pegar o azul. Se você não pegou. Então, você é só fazer isso, mano. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo grande mesmo. Você é só colocar... É... No vídeo aí... A parte que você quer que você não pegou. É muito mais fácil. Muito mais simples. Eu ensino tudo em um vídeo só. É muito melhor, velho. E como o vídeo tá grande, é claro, né. Esse aqui é só pelo PC, mano. Eu ainda vou ensinar a vocês como é que faz pelo celular. Relaxa, mano. Esse daqui é só pelo PC. Ainda vou ensinar como é que pega todos em um vídeo só pelo celular, velho. É porque o vídeo tá muito grande e dá um pouquinho de trabalho. Então, eu decidi fazer todos só no PC. Pra depois fazer todos só pelo celular, tá ligado? Vai ser o mesmo os mapas. Porque os mapas que eu escolhi são mapas específicos já pra vocês. Que não tem um PC tão bom, né. Que nem eu. Eu não tenho um PC muito bom. E vocês estão vendo que eu consegui rodar de bois. Consegui fazer de bois essas missões aí nesses mapas, mano. Porque é um mapa muito leve. Eu escolhi já específico pra gente, velho. Que não tem um celular tão bom. E nem um PC e notebook tão bom, né. Mas é isso. Eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar. E eu só vou finalizar. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like pra fortalecer. Vou mostrar aqui pra vocês que eu realmente ganhei. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu, falou. E tá aqui os quatro na minha conta. Ô, o negócio bugou. Tá aqui, ó. Os quatro na minha conta certinho. É nóis. Valeu, falou. E fui.